Olá, sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera, bem-vindos de volta! Mais um episódiozinho aqui de Spokaster University aqui no canal do Waka, mas espero ter vocês comigo. Então, olhada aqui, galera, tem alguns dias que eu joguei essa campanha. Se isso aqui funcionar, se funcionar, né? Deixa eu ver no local map, nós temos os orcs. Eu não me lembro quais são as nossas missões, deixa eu olhar aqui, galera. Nós temos que gerar especialista em arcano, né? Tem que gerar mais magia arcana, ok? A gente vai tentar fazer isso. E a outra coisa é ter uma galera focada em retribuição, é isso? Pior que é. A gente vai conseguir não, mas vamos tentar, né? Vamos gerar aqui uma carta, isso aqui vai ganhar ambicioso. Ambicioso é bom, heroísmo pode ser bom, retribuição, se tiver assassin e retribuição. Eu acho que eu não tenho assassin, então não adianta. Vou ganhar isso aqui mesmo, capela do carinha aqui pra gente treinar o bagulho X. Treino o bagulho X aí, pode ser aqui, medíocre, excelente. Relaxado, sherry, sherry é meio meh. Meio meh. Meio spying também, né? Spying é bom. Spying é bom. Vai, vai, você vai. Tanto faz. Ah, tá tudo ferrado mesmo. Brilhante, brilhante, agressivo e impressionante. Vem pra house arcano. Esse cara aqui vai embora. Brilhante, slow. Slow não tem problema. Show of nature. Mercury, engenho, vem pra cá. Isso aqui, increase the body on the other characters. Jack of Eltrade. Vem pra cá. Bit slow, vai embora. Bit slow, vai embora. Bit slow, vai embora. Brilhante. Demoralize it. Meio meh. Procrastinei. Então, vem pra cá. Normal, mas é sherry e booty. Então, isso a gente não quer. Ok. Jantar a velocidade aqui. Vamos deixar as coisas acontecerem. A gente tá tentando gerar a quantidade necessária de mana arcana aqui. Mas não tá a coisa mais fácil do universo. Tem algo aqui. Geramos o quê? Ele chega de bilhante de mana natural. Pega aí, então. Por que não? Tem mana alquímica. Improve. Não, não, não. Point this room has no chance to gain inteligência. Mysterious blueprint. Tá. Inteligência é interessante. Vamos colocar num lugar onde a galera fica. Por exemplo, aqui, né? Na biblioteca. Nós temos álcool. Vamos falar com a galera. Vamos falar com o Lorde das Trevas, talvez? Tentar fazer uma moral com ele. Talvez, galera. Talvez. Então não. Pode ser. Tanto faz. Na verdade, tá tudo ruim aqui. Põe mais 15 de reputação com o cara. Isso aqui. Uma galera chegando. Bully. Vambora. Bibliofobia demoralized. Demoralized é tão ruim. Mas não é bit slow. Então, eh. Tá. Você vem pra cá pra house. Pra essa outra house aqui. Você não aprende isso aqui. Não. Você aprende isso aqui. Slow. Tá certo. And social. Aqui é o meu aprendiz. Você vem pra cá. A gente tá precisando de zero. Gerar aquilo ali. Dumb, dumb, dumb. Bully. Vai embora. Ok. Ok. Mais uma caixinha aqui. Piring. Vai se tornar bom. Isso aqui. Traz a galera a vida. Tanto faz, na real. Tanto faz, na real. É o Genitor Lodge. É. Coloquei no lugar errado, né? Velho. Bota a real. Obrigado. Tentando clicar no negócio. O negócio não vem, pô. Zoando. Aqui, talvez. Que isso aqui. A sala comum. Deixa a galera pra sala comum aí. Mais um Genitor Lodge. Tentáculo. Melhor demoralizador do dia. Portal Magic. Mais perda de sanidade. Velho. Tanto faz, na real. Tipo. Tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Oh crap. O que você tá querendo? Alinhamento planetário. Repitação com o Lord das Estradas. Diminui em 5. Vou ganhar um monte de outras coisas. Oh, let's fight. Ah. Vou colocar isso aqui. Que a gente tem em observatório, né? Diminui em 3 ali. O coisa dele. Pode ser que a gente fique mais próximo daqui. De virar especialistas arcanos. Tá fácil não, galera. Tá fácil não. Essa campanha aqui não tá fácil, cara. Não tá girando especialidade arcana o suficiente. Change, coward e got. Vem pra cá. Bully. Vem embora. Alessio do crustacean. Death, mas é brilliant. Vem pra cá. Smart, heavy sleeper. E Alessio do crustacean. Vem pra cá. Antisocial. Mas smart. Vem pra cá. Procrastinator. Pode ir pra um normal. Antisocial e bully. Vem pra cá. Death, old-fashioned. Mas arcanos. Vem pra cá. Smart, sherry. Down to earth. Vem embora. Ugly. Eu deveria ter pego ele. Mandei mal. Mas tudo bem. Brilliant. Vem pra cá. Normal, alert to bully. Don't moralize it. Loosen by the light. Vem pra cá então. Será que você é escolhido pela luz? Vem pra lá. Ok, ok, ok. Mais um boquê de coisa arcana aqui. Vamos ver se sai alguma coisa decente, né? Criar acesso a um futuro extra. Interessante. Temporal room pra ter temporal magic. Ou interdimensional room. Pra ganhar temporal magic. Vamos pegar isso aqui. Botar mais um esquema aqui de estudo da galera. Pode ser aqui, vai. Apropriated, related e pretensionless. Ok. Decento. Isso aqui é good. Demanding e greedy. Esse cara aqui é melhor. Uma grana aqui. Vamos gastar uma grana. Apartamento privado, psicologista e weapon and shield. Vamos pegar o psicologista. Vai escrever nível 2. Tá nível 2, tá certo. Mais um pig room. Vamos visitar lá o senhor das trevas. Vamos ver ter ele aí. Eu queria melhorar a relação com eles. Não quero tirar vampiros nem nada do tipo, não. Tem mais mana coisa aqui. Reliquiário. Esse aqui é isso. Dá nível 2, ganha gold. Pode ser interessante. Sala, melhora, secret magic. Tá, então. Pode ser isso aí mesmo. Tá precisando de umas tranqueiras dessa. Agora ainda falta muita mana arcana. A gente não tá gerando nada de mana arcana. Eu não sei exatamente porquê, galera. Mas realmente não estamos gerando nada de mana arcana. Todas as outras manas estão bem mais rápidas, né? Isso aqui é brilliant, old-fashioned. Vem pra cá. Dumb vai embora. Bit slow vai embora. Smart, coward e bully. Então vai embora. Shady. Vem embora. Death. Ah, hipocondria. Vem pra cá. Old-fashioned Shady. Shady. Vem embora. Death. Cara, Death é ruim. Mas Potentials é pior. Então vai embora. O que foi? Ah, mais uma galera formando aqui, né? Pode ser. Adventures que a gente rerola. Time to go is a melhor. Vigilante. Pode ser. Altar of Child. Pode ser. Não é tão ruim. Ilha de Maze. Tem coisa melhor. Não foi melhor, mas tudo bem. A gente rerola. Clockmaker. Pode ser. Minstrel. Cinco de Prestigial. Pode ser. Adventure. Duzes de Gold. Rerola. Vai. Tem coisa melhor. Boa. Legal. Então tem uma galera aí que se formou, né? Tem uma galera que se formou de novo. Você, o que você quer? Centro de Gold por uma carta de três ou dois de Prestígio. Caramba, dá uma carta de três. Imunologia não me ajuda. Encantamento pode ser. Na real. Nada aqui ajuda muito, mas tudo bem, né? Vamos pegar aquilo ali mesmo. Eu preciso de Mana Arcana. Essa é a grande verdade, galera. A gente tá longe de conseguir o que a gente precisa aqui. Chamber of Truth. Bright all parts. O cara aqui precisa de retribuição, né? O cara aqui precisa de retribuição, né? Ele recebe um shoulder para. Que dá dez additional health points e armor. Ajuda. Mas isso aqui aumenta a retribuição também, que é justamente o que a gente tem que pegar, certo? Exato. Vamos pegar um Chamber of Truth aqui. Eu tenho uma nível dois. Deixa eu ver como é que é o professor aqui. Apropriado. Não é ruim o professor, na real. Parece que é nível três. Nada ajuda ali exatamente. O Senhor das Trevas de novo. Mais quinze de relação. Tá ótimo. Tentar subir a relação com ele justamente para dar uma atrasada nele aqui, né, galera? Se a gente conseguir, tá ótimo. Bibliofebia e agressivo. Vai embora. Bitslow vai embora. Ugly Shitty vai embora. Coward e bibliofobia. Isso é de boa. Vem pra cá. Bitslow. Bitslow vai embora. Coward pode vir pra cá. Bitslow vai embora. Bully vai embora. Shady vai embora. Oh, Deus. Nossa. Ninguém decente. Heavy Slipper e Allege to Poland. Pode vir. Era e vai embora. E é isso. Por enquanto é isso, galera. Por enquanto é isso. Ainda falta muita mana. Não sei se vai dar tempo. Vamos tentando. Mas não sei se vai dar tempo. Ok. Vamos clicar aqui. Que isso. Três e uma média sagrada. Hunger. Now's growth. Dezinho por cento. Aquilo é bem bom, né? É isso aqui. Nível. Dois. Talvez seja melhor. Deixa eu ver como é que é o professor aqui. Espero que seja bom. Ah, não é tão bom não. Mas tudo bem. Ok. Estranho is here. Deal sem more damage. Não. Não é isso que a gente quer não. Magia Arcana. Boa. Que isso aqui. Recruta cinco estudantes com Deep Folk Trait. Talvez a gente vá com isso. Psy Crystal. Dezinho por cento. Growth Rate of the Needs. Interessante. Urgazego. Vamos pegar isso aqui. Trazer uma galera aqui. Porque isso aqui eu acho que melhora... Repele o Lorde das Trevas. Tá vendo, galera? Então aquilo ali é bom no geral. Vem pra cá. Neve Slipper e claustrofobia. Vem pra cá. Hipocondria. Vem pra cá. Agressivo. Não é legal. Procrastinator. Bully. Não é legal. E é isso. Que é isso? Send Gold. Pega Send Gold aí. Coloca qualquer coisa aí em qualquer lugar. Não faz. Por enquanto é isso, né? Jantar velocidade e torcer pra dar certo, galera. Smart ou de Fashion. Vem pra cá. Bit Slow vai embora. Bit Slow vai embora. Smart e agressivo. Vem pra cá. Dumb. Vem pra cá. Procrastinator. Vem pra cá. Bit Slow e Shady. Vem pra cá. E com o quanto é que é que é o Smart. Vem pra cá. Agressivo e bibliofobia. Vem pra cá. Got e Ugly. Vem pra cá. Demoralized. Procrastinator. Vem pra cá. Perfeito. Uh! Deu certo, né, galera? É isso. A chance to be in Deep Folk. Pode ser. Pox aqui, aqui. Vou girar isso aqui também. Não tem porquê não. Melhora do idismo. Isso aqui pega umas tranqueiras. Coloca em qualquer lugar aí. Pode ser aqui, vai. Pronto. Vou falar com a galera. Senhor das Trevas. Conversa com ele aí. Eu quero simplesmente melhorar a relação com o Ser. Pra ver se a gente para a sua progressão. Basicamente isso. Vou clicar aqui. Não tem porquê não. Nova casa não precisa. Pode ser apartamento privado. Não dá nada. Bota aí. Tá ótimo. Tranquilo. Manta a velocidade. Como é que tá? De uma Narcana. Falta muito, cara. Falta 1.200. Meu Deus! Galera do céu. Não vai rolar. Sabe aquela sensação famosa assim. Velho, não vai rolar. É a sensação que eu tô tendo aqui. Pra ser muito sincero. E death. Tá. Vem pra cá. Ele é brilliant. Ugly. É a bit slow. Vem embora. Bully e ugly. Vem embora. Encontraria que vem pra cá. Smart. Antisocial e ugly. Vem pra cá. Lens to pulling e agressivo. Vem pra cá. Dambi e Shady. Nossa. Terrível, né? O cara vem com todas as terríveis. Lens to pulling. Aquilo ali shows by the light. Tô concentrando ali a galera em magia arcana, né? Vamos ver se vai rolar. Pega o Shaber of the Truth aí. Bota o jogo 4. Maravilhoso. Mais um talismãzinho ali. Red Dragon. Então, whatever. Bota um Red Dragon aí. Tipo, tanto faz, na real. Ok. Ok, ok. Velho, eu tô realmente preocupado. Porque não é possível, galera. Não é possível. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tá concentrado em arcana? Pior que tá, cara. A quantidade de gente aqui que tá concentrada em arcana. Mesmo assim, não vai. O que que tá rolando, será, hein? Será que é os lugares que ensinam arcana que não tá legal? Isso aqui é um refeitório. Talvez. Ai, não. Vamos andar agora, gente. Pega aqui. Vida de mana. Vamos conversar com o Senhor das Travas. Que vai escolher aí. Tem 15 de coisa? Tem, ok. Vou ser com ele. Talvez isso aqui já diminui 5% a tranqueira. E agora a gente vai ficar conversando com os orcs. Justamente pra diminuir coisa com eles. Ou no. O que é isso? 6,25. E a reputação aumenta por dinheiro. A gente paga o dinheiro. Acho que vale a pena. Aumenta a reputação. Opa, a reputação no máximo. Porque a gente vai começar a conversar com os orcs. Justamente pra eles diminuírem o andamento aqui do Senhor das Trevas. Nossa, que tá quase lá, né, galera? Quase lá. Vamos lá. Lift. Que é isso. Mais uma galera se formando aqui. Legal. Velho. Re-rola isso aqui. Smuggler. O ideal é tudo bem. Coloca o meio que tá legal. 150 de Light Mana. E desse é outra coisa. Hero, por exemplo. Melhor, né? Willard Mage. Esquipe e re-rola. Várias outras coisas ali melhor. Apprentice Healer. É um dos melhores que a gente tem aqui. Apprentice Healer. Tem um tal Child. Será que vai? Não. Librarian. Pode ser? Autografer. Autografer eu gosto. Rich. 150 de Light Mana. Cara, re-rola isso aí. Tá tudo bem. Poderia ser pior, galera. Poderia ser pior. Smart. Imperativo. Vem pra cá. Imperativo. Attentionless. Você vai embora. A bit slow ainda com esse negócio. É terrível. Brilliant. Got. Imperativo. Vem pra cá. Smart. Agressivo. Bibliofobia. Antisocial. Slow. Slow e Worker. What the hell. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Já que é assim a gente pega. Deixa eu rolar isso aqui. Quem são estudantes? Tem três níveis de elementalista. E dois níveis de encantamento. Vamos perder todas as imaginas 25% mais rápido. Cara! Isso aqui é insano. No hell. Eu queria ter lido as outras. Eu não queria simplesmente ter escolhido isso não. O que dá pra fazer, galera? Dá pra fazer o seguinte. Ver aqui. Cadê? Aqui, na real. E colocar isso aqui. Alquimia. Como normal. Tá vendo? Daí a galera vai aprender encantamento e vai aprender arcana e pegar aquele staff lá. Eu não me lembro se eu tenho, se eu estou ensinando arcana pra ser muito sincero. Eu realmente não me lembro. Então, pode ser que não tá adiantando nada nisso. Mas tudo bem. Eu acho que vai ter uma galera que vai conseguir ativar isso aí. É tudo inútil. Pega o janitor lodge aí. Seguindo aqui assim. Seu certo. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Velho, eu não acredito. A gente conseguiu fazer o arcana especialista aqui. Uau! 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 3% por menos 40% de reputação. Ai do céu. Muita coisa. 1% aí vai. Ok. Especialista. Tá bom. Ok. Só que... Os retribuição aqui a gente não vai conseguir, né? Isso é fato. Ah, me do fevereiro operativo vem pra cá. Racial pole atlético. Bit slow vai embora. Racial smart cheating. Vem embora. Got bit slow. Pedal discipline smart. Ahn... Vem pra cá. Brilhante demoralize. Adelage to Poland. Pode ser pra cá. Dump. Doubt worth and social. Vai embora. É dump. Ok. 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 Vamos lá, galera. Estamos girando aqui as tranqueiras que a gente precisa, né? O que que foi? Ahn... Tutututu. Tá bom. Vamos apagar a expedição. Pode ser. Sinceramente não me lembro qual... Qual... Pois é. Qual evento é aquele. Mas tudo bem. Shadow room. Light room. Vamos pegar a light room. Simplesmente porque sim. Meu Deus. Vou colocar ela aqui, velho. Ela tá real. Melhores salas... Do jogo, né? São as nossas. Pronto. Bota aí. Excelente. Belly. Pouser pretension. Põe essa aqui. Tá ótimo. Tá ótimo por enquanto. Mais um light. Que isso? Secret magic. Hero chapel. Olha isso aqui. Pega isso aqui. Ahn... Dá pra evoluir isso aqui, né? Então eu vou evoluir. Tem por que não. Devoção. Bota aqui. Devoção. Não me enxerga só uma ideia. Andragora root. Vem de mana arcana. Maravilhoso. O norcão aqui. Vem. Falta real. Diminui a relação com os caras aí, velho. Tá zoando? Menos 40, velho. Porra. Cheese e álcool. Eu tenho álcool, mas não tenho cheese. Tudo bem. Menos 3 aqui. Só pra dar um tempinho aqui pra galera. Bit slow vai embora. Bit slow vai embora. Normal, ugly e bibliofobia vem pra cá. Death, ultrapobio vem pra cá. Bit slow vem pra cá. Procrastinate e share definitivamente vem pra cá. Kili também vem pra cá. Basicamente não quer ninguém, né? Ai, deixa eu rolar isso aqui, galera. Velho. Tanto faz. Não vai fazer diferença. Isso aqui. Vamos ver. Vamos entrar nesse portão Magic. Ah! Aguardo que isso aqui cai. Uou! Uma coisa que teria melhorado, assim, 800% a nossa geração de mana arcana caiu agora, velho. Não acredito nisso. Ah... Runestone. Runestone. Toca runestone. Aqui, talvez. Sei lá. Tanto faz. Tanto faz. Agora realmente é só esperar a galera terminar. Ah... Galera que é um refeitório. Pode ser. Bota esse refeitório aqui no nível 3. Por que não? Park Lift. Vamos ver a galera que está chegando de novo. Death. Vem embora. Well off. Vem pra cá. Smart God. Vem pra cá. Down Earth. Normal. Vem pra cá. Brilhante com Heavy Slipper. Vem pra cá. Antisocial e Ugly. Vem pra cá. Tá ótimo. Beleza. Mais dessa mana aqui. Aí pega isso aí. Isso. X componentes. X é bom. X é muito bom. O que é isso? Coffin. Outra tranqueira. Tanto faz. Tanto faz. Muito sucesso. Tanto faz. O que é isso? Limpa todas as salas. Limpa aí então. Beleza. Vamos conversar com a galera de novo. Vou falar com meus amigos orcs. Mais gente de relação com eles. Why not? Girar isso aqui. Nature Room. Painting. E New House. Pega Painting aí. Simplesmente porque sim. Fiquei na sala do janitor. What the hell? Ai. Ai. Tá bom. Vem pra cá. Demoralize. Vem embora. Encontrei aqui. Imperativo. Vem pra cá. Borexas. Vem pra cá. Bitslow. Vem embora. E é isso. O que você é? Ah. A galera se formando. Uh. Pack Leader. Cara. Eu não sei o que Pack Leader faz. Pra ser muito sincero. Deixa eu ver a ficha desse cara. 4 em portal. E 4 em encantamento. Da hora, né? Da hora. 4 em portal em encantamento. Ele tem um pendante ali. Bem interessante. Pode ser. A gente aceita isso aqui. Isso aí re-rola, né? Tem 800 milhões de coisas melhores. Demon Hunter. Uh. O que ele tem? Ele tem 3 de heroísmo. 1 de Secret Magic. E 3 de retribuição. Bem interessante. Bem, bem, bem interessante. Dá pra ele pegar o que? Vigilante, Guarda, Warlock, Demon Hunter. Demon Hunter não é ruim. Tá tranquilo. Light, mano. Mas dá pra virar paladino, velho. Paladino é mais legal. Tá bom. Hero pode ser. Vigilante de novo. Pode ser. Adventurer. É um portal... Velho, dá pra portar o Master. Pode ser. Warlock. Warlock não é ruim. Tá? Warlock não é ruim. Tá bom. Blockmaker. 100 de mana arcana. Hum... Tá bom. Adventurer. Não, sempre re-rola. Adventurer mesmo. Manta de mana. Vé, que terrível. Pode ser. Peacent. Re-rola aí. Village Mage. Melhor. Village Mage é melhor, né? Querendo ou não, é melhor. Já vai ter problemas ali. São com o rei. Beleza. Pronto. Já era. Acordamos o Lorde das Trevas. Vamos cuidar pessoalmente dessas tranqueiras aqui. Esse aqui é o Magic Teacher. Melhor dos educadores. Definitivamente é muito bom. 5 de ouro a cada interação com o Coisa. Não é tão bom. Aparentemente é isso mesmo. Bibliotecário. Esse é Time Traveler também, né? Bibliotecário é bom. Isso aqui a gente enrola. Não vai rolar. Guidance Choice Vigilante. Tá bom, ok. Block Maker. Tem coisa melhor. Smuggler não é uma delas. Bibliotecário. Cara, tem Paladino ali. Tem Paladino, velho. Re-rola aí. Quero ser Paladino. Aparentemente vai rolar. Village Mage. Re-rola. Paladino. Yes! Todo o prestígio ganho é em 0.5% aumentado. Vai, né? Insano. Paladino. Village Guardian. Hum... Re-rola. Tem Paladino. Altar Child. Re-rola. Vigilante melhor. Pet Demo Breeder. Learn of Out Shadow Magic. Cara, o que tem que ter pra pegar isso ali? Eu tenho Temporal Magic. Eu tenho Beast Magic. E eu tenho o que mais? Eu tenho Demonologia. Sinceramente eu não sei. Será que tem que ter Demonologia? Talvez, né? Eu não sei, galera. Mas isso aqui é um belo futuro. Adventurer. Re-rola. Tem Portal Master. Bem melhor. Warlock. Demonologia em 1%. Pode ser. Herói. Definitivamente. Smuggler. Pode ser. Hero é melhor. Clockmaker. Eu tenho a chance de ser um Minstrel. Bibliotecário é melhor. Isso aqui é o que, galera? Adventure. Tem coisas melhores ali. Hero definitivamente bem melhor. Tem coisa melhor. Então Child. É. Não é tão melhor, mas tudo bem. Bibliotecário é melhor. Vigilante. Vigilante tá ok, hein? Vigilante tá ok, hein? Gravedigger. Recebe 2 Light Mana pra cada Shadow Card. Interessante. Interessante isso aqui. Pode ser, vai. Herói. Herói é muito bom, cara. Adventure. Re-rola. Sai o Pissant, que é ruim. Mas tudo bem. Pode re-rolar. Tá Child. Tudo ruim. Então tudo bem. Re-rola isso aqui. Craftsum, definitivamente melhor. Aqui tem chance de ser Adventure. Então pode ser. Smuggler. Ah, tanto faz. Não tinha nada muito melhor. Village Mage. Aqui tem coisas melhores, definitivamente tem. Pissant tem coisa melhor. É Pissant mesmo. Aprendiz Healer. Tem chance de herói. Então a gente vai tentar rolar pelo herói. Aqui tem Clockmaker. Não é? O que é ruim do mesmo jeito. Então não faz diferença. Tem o Tarshad. Clockwinder. Pissant. Por que não? Tem Clockwinder. Então a gente vai tentar rolar pra ele. Clockwinder. Sai o mal. Ah, Clockwinder é 50 de Monarchana. Pra mim que o Clockwinder era o que dava a porcentagem em Monarchana. Então, tanto faz na real. Tô reenrolando pela coisa errada. Smuggler é ok. É, mas tem Craftsman. Não tem outras coisas que podem ser melhor. Aqui, definitivamente Craftsman é melhor. É o melhor que tem ali. Vigilante. Gosto. Muito bom. Vila de Maze. Hum... Tup, 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 tup. Me enrola. Pissant. É ruim. Vila de Maze. Não tem nada muito melhor. Eu sinceramente acho que agora não tem futuros muito melhores não, galera. Clockmaker. Isso aqui tem Bibliotecário. Só que não veio. Aqui não tem nada muito melhor. Aqui tem Minstrel, que seria melhor. Prince Healer. Aparentemente é o melhor que eu tenho aqui. Não tem outra coisa melhor. Isso aqui reenrola, só pra não perder o último prestígio. Adventure Clockmaker. Ah, não tem nada que muda a vida ali. Da Child. Tentar reenrolar isso aqui. Pissant mesmo. Vila de Maze. Vai ter que ser. Ultra Child. Vila de Maze. Melhor do que qualquer outra coisa. Vai ter que ser. Vai ter. Aqui eu tenho alguma coisa melhor? Não tenho. Aqui Spire já é um dos melhores. Nesse caso aqui, pessoal. Ah, também não tem nada muito melhor. Pissant. Vila de Maze é melhor que não perde prestígio. Tem Ritual Master. Melhor que não perde prestígio. A Shared já não tá perdendo. Não tá perdendo de qualquer jeito. A Shared é melhor. Clockmaker. Aqui não tem nada muito melhor. Clockwinder. Fire. Piscent, 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 Piscent. Quar. Piscent, Piscent. Um monte de Piscent agora. E beleza. É isso, né? Felizmente não fizemos ninguém da retribuição. Fizemos as duas coisinhas ali. Pegamos um spell raro. Certo, galera? Ele diz o Ariris. É o que deu. Felizmente não deu pra formar a galera aqui, né? Mas foi uma boa run, eu diria. Foi uma boa run. E agora, galera, é hora de nós começarmos nossa vila em outro lugar. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Mais pra vocês comigo. Que lembra da sua arte e até mais. Tchau, tchau. Tchau.